O que você acha dessa guerra Ucrânia e Rússia? Como é que vai? Como todas as guerras só faz enriquecer vagabundo, né, velho? Os inocentes, os otários vão lá e morrer. Vagam, né? Você tá afim de ir lá pra legião estrangeira morrer e mandar seu filho pra lá? Pois é, os políticos vão mandar. Não teve mais eleição em lugar nenhum. Os eleitos que nunca teve mais forte no poder, que eliminou todos os inimigos, não é isso? Nunca teve mais rico na vida. A família deles, ele. A mesma coisa de Putin. Todos os países com superávit bombando. Pra eles tá maravilhoso, velho. Tá ruim pra quem tá morrendo, não é isso ou não? Ele tá sendo morto pelo drone. E ainda tem um monte de otário que se diz libertário, que era financiar esses ditadores, esses vagabundos aí. A gente doou no dinheiro pra comprar arma, não imagina, pra matar inocente, né? Os inocentes que pagam preço. Tá pegado aqui, por exemplo. Se não, por exemplo, tá gostoso. Agora tem um aqui interessante. Renato, como é o seu método de estudo? Quantos livros, em média, você lê por ano? Rapaz, é muito difícil dizer. Quando eu fazia carreira acadêmica, fazia fichamento. Então, eu tinha uma média de quantas páginas eu lia por dia. Eu lia entre 50 e 150 páginas por dia. Quando eu fazia mestrado, doutorado, você sabe o número de páginas que você lê, você tem um controle do conteúdo que você lê. Quando você passa a fazer carreira acadêmica, você vai ler muito mais artigos do que livros. Você vai ler artigo, porque o mesmo autor vai pegar um tema, um corte epistemológico maior, uma coisa mais atualizada, específica. Na hora que você tá na fase que eu tô atualmente, quer analisar eventos de mercado, você vai ler mais reportagem e relatório do que, inclusive, artigo científico e livro, né? Tá respondido, né? Tem fases. Você vai começar lendo o Gibi da Turma da Mônica, né? Não é isso ou não? Aí depois você vai começar a ler literatura. Aí depois você vai ler livros da área que você vai querer desempenhar, literatura universitária ou tudo mais, não é isso? Aí depois você vai ler artigos científicos, se produzir artigos científicos. E se você for pro mundo de ganhar dinheiro, você vai ler relatório, não é isso? do que é que tá acontecendo na empresa, não sei o quê, não é isso? Relatórios e notícias de jornal, né? Complementando também, o pensamento crítico, né? Ele às vezes não requer a leitura do livro completo, né? Que é o que eu, né? Hoje eu faço isso. Eu não leio o livro mais completo, eu leio aquilo que me interessa dentro de um capítulo. Porque, por exemplo, pra você ter um pensamento mais completo, pra emitir um posicionamento, uma decisão, é interessante que pesquise, né? O que é o comunismo, o que é o liberalismo, ou o neoliberalismo. Aí você procura os autores, né? Tem Hayek, John Locke, tem Moe, Rothbard, e do outro lado tem Marx, Lenin, e a partir daí você desenvolve uma integração com a realidade. Como é que se aplica isso daqui aqui? Esse é o nível de excelência pra ter um pensamento crítico em relação ao mundo, ao Brasil, e adquirir essa dinâmica com a leitura. É isso. Pra você ter uma formação, inclusive, psicológica, psicológica da sua área, você tem uma formação psicológica. 57 livros, meu irmão, você é doida. Você tem que ter acesso à literatura universal. Os grandes problemas que a gente vai enfrentar como marido, como pai, como filho, já foram enfrentados no passado por muitas pessoas, não é isso? Você lê os dramas gregos e tal, você vai ver um monte de coisa que vai enfrentar em nossa vida. Kostoyevsky, Kate, Shakespeare, porra, o homem é o marco, você tem que ter noção da literatura, se você tiver noção da literatura universal, você vai entender os arquétipos, você vai entender os grandes problemas, quais são as soluções, quais são as consequências das merdas que você vai fazer, não é isso? Tem tudo isso na Bíblia também, mas na literatura universal, às vezes, o cara entende melhor, não é isso? Então, tem livros que tem que ser lidos integralmente, e você tem que entender a lição inteira daquela história ali, não é isso? Animal Farm, que tem porquepil, o porco faz sexo com a mulher, não é isso? O Animal Farm, essa fazenda, como é a Revolução dos Bíblos, tem livros que você tem que ler, em 1984, você vai ler um livro para você entender, inclusive, os personagens, para você entender a ideologia objetivista, você tem que ler os romances de Annie Reigns, você tem que saber, inclusive, quem é Herden, quem são os... quem é Joe Gaut, quem são os protagonistas, conhecer os personagens, né? Inclusive, tem pessoas que acham que para o cara ser um bom católico, ele tem que entender a literatura católica, tem gente que diz que, inclusive, o Don Quixote, como o nome da mulher lá que ele faz a adoração, que é Nossa Senhora, que é a figura de Nossa Senhora, do cinema, não é isso? Pois é, por exemplo, Shakespeare, não é importante o cara conhecer as histórias de Shakespeare? Você não vai viver na sua vida, o ciúme, a traição, a porra toda de Otelo, não é isso? Tudo que está, tudo ali, inclusive, o que você tem que fazer em cada situação, e se você fizer errado, ou fizer merda, o que acontece? Isso já aconteceu, a questão é que na hora que você pega a literatura universal, você está se aproveitando da experiência de milhares de pessoas que viram outras épocas, tinha outros valores, não é isso ou não? Perfeito. E outra coisa, o acesso ao inglês, porque tem informação que não chega aqui, e pode ir à tradução, às vezes não é bem clara como tem que ser. Na nossa época, o guri que não sabe inglês era analfabeto, hoje o guri que não tiver noção de programação e arquitetura é analfabeto, não é isso? O cara que não sabe o que é back-end, front-end, não tiver noção de três, quatro linguagens básicas, hoje em dia o cara é analfabeto. Ele não precisa ser programador, mas ele tem que ter noção de arquitetura e lógica, não tiver o guri hoje em dia no alfabeto. É um cara que não vai fazer nenhum podcast desse aí, sem alguém que vai ter que ser pago pra fazer o negócio, pra fazer o bot, pra fazer o, como é que chama, trabalhar a mídia social, não é isso? Sim. A comunidade científica brasileira, o Lago de Cavalho, já falava isso, ela já tá toda comprometida. No mundo inteiro. Você acha que nos Estados Unidos com esse negócio de cota da porra toda lá, como é que tá? Tudo porcaria, velho. Hoje em dia são antros. Qualquer coisa, o Estado tem um toque de merdas. Tudo que o Estado toca, ele merda, velho. William, muito Estado o bicho pega. Tô te ouvindo, gente. Manda, manda a pergunta da galera também, William, que eu também não... É interessante ouvir, Renato, fala aí. Por mim já foi, acabou a pergunta, ninguém deu mais um centavo, acabou, quer acabar logo aqui? Ah, é rápido, foi uma honra pro seu cara. Aí, pergunta, tem um cara, mas só eu tô lendo. Renato, você acha que o mercado descentralizado de morte pode chegar na Coreia do Norte? Vai chegar, com certeza. Sendo um país fechado com o sistema de internet interna e não contato com o mundo externo. Tem acesso à internet, inclusive, pro seu site lá no Moz, que tem muitas pessoas que já mostraram, consegue acessar a internet na Coreia do Norte. Não apenas perto da fronteira, os caras mandam telefone, inclusive, o pessoal amarrado no balão manda telefone. O pessoal tem acesso lá. Vai chegar, com certeza. A mercado de aposta de morte é um tipo de smart contract que você, no futuro, em poucos anos, vai poder pingar um dinheiro na cabeça de qualquer um. Eu ouvi você falando isso. Será que um milhão de pessoas, cem milhões de pessoas pingariam a média de um ticker médio de mil reais na cabeça de Putin? Já pensou? Como é cem milhões vezes mil dá quanto? Caldou um bilhão, né? Cem bilhões? Cem bilhões. Você acha que a família dele não mataria por esse dinheiro? Os guardas, os motoristas, tudo dele lá? E não precisa nem você dizer eu matei. Basta você ter apostado no dia certo. Você não precisa nem assumir que matou. E a pior parte, não é você conseguir matar o cara, você ter que assumir a porra, não é isso ou não? Você vai receber a retaliação. Você matar um cara dele você vai ficar por isso mesmo? Não vai. Você pode, inclusive, envenenar o cara, você pode ser médico do cara e dizer morreu por morte natural e debossar o dinheiro, não é isso? Hein? É. Não pode... Existe a possibilidade de dar aquele caldinho na veia, não é isso ou não? Rapaz que teve um problema no coração aqui e tal, morte natural, não é isso? O médico sabe fazer, não sabe? Pô, hein? Até o enfermeiro sabe, não é isso ou não? Conhece a anatomia. Dependendo até o auxiliar de enfermar, já sabe, não é isso ou não? Hein? Deixa eu perguntar uma coisa, explorar um pouco mais de sua capacidade intelectual, Renato. Como é que você orienta hoje? Como é que você vê a melhor forma de retenção de informação para quem está estudando? Qual orientação você dá? É, depende muito do tipo de estudo e depende da pessoa. Tem pessoas que são visuais, tem pessoas que são auditivas, tem pessoas que têm que ver. Estes estésicas. Isso, exatamente. Tem que ver o perfil. E o que que... Uma coisa é... Tem que ter habilidades físicas, você tem que desenvolver memória muscular. O que você ensina mesmo. Saque, retenção e retenção. Não existe teoria. Sim. Você tem uma teoria básica, agora... Sim. Você não vai ensinar jiu-jitsu teoricamente o cara, não é isso? Tem que rolar, rolar, rolar até o cara pegar, entender. Primeiro ele vai entender em 20 minutos e vai demorar, às vezes, 20 horas para conseguir fazer, não é isso ou não? É perfeito. É isso. Coisas que são puramente teóricas, fazer prova, só existe o normal de aprender a nadar, que é nadando. Primeiro você tem que ver alguém, receber uma explicação básica e nadar, não é isso? Beleza, a mesma coisa é prova. Tem uma teoria, você vai dominar a teoria e vai fazer prova. Você quer passar no curso de delegado, faça 20 provas que já tiveram para delegado. Se inscreve em concurso e faça para você ver como é a realidade lá. Cada vez você vai ficar um pouco menos nervoso do que a anterior e você vai vendo, inclusive, dos seus resultados dos últimos concursos para onde você está indo, não é isso? Agora, foi o que eu falei. Uma grande vantagem do cara ser Uber e dirigir caminhão, moto, o cara pode ficar ouvindo. Você pode ter uma retenção menor do que você ouvir e ler. O ideal é você ouvir e ler ao mesmo tempo, mas você vai estar compensando do dinheiro que você está botando no bolso, não é isso? Sim. É isso. Tem empregos que demandam sua atenção, tem empregos que demandam sua presença, não é isso? Mas tem empregos que você pode ficar ouvindo conteúdo 10 horas por dia, não é isso ou não? Eu estudei muito assim no certame da Polícia Federal. Eu comprei um pacote de áudio aula e nos translados para ir dar aula eu ia ouvir e voltava ouvindo. Além dos meus estudos em casa, era entrar no carro e eu botava os áudios que tinha perguntas e perguntas e respostas. Você ainda consegue lembrar? De muitas delas. Ela tem prova prática também, não é isso? Sim. E aí, o que você fazia na prática? Fazia o negócio, não é isso ou não? Na verdade, no certame da Polícia Federal para a estrutura de tiro são cinco provas. e é eliminatória. Você faz a teórica primeiro, perdeu e está fora. Passou na teórica, você vem para a prova de tiro. Primeiro com o revólver. Não, isso aí você já estava cansado de fazer. É, revólver. Mas tem um fator psicológico que é duro. Na verdade, só para você ter ideia, é a prova de 50 questões em duas horas. E daquelas, tipo, a sua verdadeira está certa, só a primeira e a segunda, que é perguntar, virar duas ou três. Então, a prova mesmo é além das questões perdidas que você errar, menos 25 décimos. Então, ainda tem essa questão. Aí você passou na teórica, você vem para a de tiro, revólver e pistola. Passou, você vai para a prova de comandos e para a prova oral. Como é a prova oral? Todo tema que caiu na teórica, você tem dez papelzinhos lá na mesa. Você pega cinco e aí você tem um minuto para ler e três para responder. Dentro dos temas que caiu na prova na prova.